Oi, buenos dias senhores administradores, é um dia de hoje eu lhes vengo a proponer umas propostas para que me cuidem da administradora, a Ziki. Empezemos. Primeiro que nada, eu fui ao que lhe tirola manzana Isaac Newton, eu fui ao que lhe ensinho matemáticas a Julio Proffi. Me gusta luz LGBT. E a terceira razão é que... Su... Gracias por sua atenção. Muito obrigado, aficionado. Este é para vocês.